Essa casa abandonada na beira de uma rodovia está com cara de ser um bar. Olhei ali, tem azulejo nessa peça. Tudo indica que era um bar, um armazém, algo do tipo. E ali em cima, olha onde cresceu o cacto. Está crescendo em cima do telhado. Imagina quando fica bem grande aquilo ali, vai desabar tudo. Ali nos fundos tem um banheiro. Então vamos aí pessoal, mais um local abandonado na beira de uma rodovia. Aqui essa porta, era uma porta larga. Fecharam com tijolo e botaram uma mais estreita. Uma taquareira. Então chama muita atenção aí, passando na rodovia. Um local abandonado. Aqui, olha, tinha aparentemente outra porta. A marca aí no tijolo. Aqui era uma peça. Está desmoronando. Banheiro. Banheiro. Pia. Box. Chuveiro. O vaso. Lá a janelinha. Botaram os tijolos. Para poder ventilar. Olha o cacto. Aqui pessoal. Ali a porta de entrada. Como são só poucas pecinhas, duas, três pecinhas. E eu estou deduzindo que era algo do tipo, um bar, mercadinho, alguma coisa aí do tipo. Porque na beira de uma rodovia, talvez aqui o balcão de atendimento. Lá algumas prateleiras. Lá algumas prateleiras. Ou talvez seja só uma casa pequena mesmo. Veja ali. O cacto está em cima da telha. Talvez um pouco lá em cima da parede, mas a telha passa por cima do oitão. Imagina quando aquilo ali fica pesado. Que quebrou as telhas. Então, vamos lá. Tchau, tchau.